Ah, vamos ver, é que eu não mexi muita coisa, mano, ó, modo daltônico, aí eu posso vir aqui, ó, aumentar o nível de daltonismo, diminuir o outro, dependendo do seu grau de daltonismo, tá vendo? Beleza, meu querido, vai lá! Não, tem muita coisa que dá pra mexer, velho, é que eu não sei mexer direito, mas dá pra me transformar o jogo em um muito mais bonito. Alô? Alô? Aham! Já voltou! Cadê o gosto? O gosto tá aqui. Tá triste o gosto que você gravou? Eu triste? Por que que eu tô triste? Será que eu tô triste? Eu não! Eu? Foi morte que ficou aqui! Não, é que eu tô fazendo outro negócio aqui! Tô comendo também. Eu vou comer daqui a pouco. Olha, toda hora que eu entro fica a caixa do dia, eu não gosto mais. Acho que é fácil ficar o dia inteiro sem comer? Tô velho. Você não tava falando isso pra mim não. Acordei, já tive que levar minha mãe no hospital. Aí cheguei, já tive que ajudar minha tia em outra cidade a desmontar os móveis dela. Cheguei, já abri no live sem comer nada. Foda! 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 Mentira, cara! Ô! Karcaa essa burba em montanha é impressionante! O bicho te morreu caindo da montanha sim! Mano, tá muito louco Você passa dentro do strike e sua câmera vai junto Passa nesse aqui Pra caralho Só por curiosidade, vocês estão de que lado da montanha? Bem, estamos na... De você? Estamos na esquerda Do outro lado, só você subir aí que você vai ver Só que eu vou ter que pegar uma... Ah não, agora não Pô, que merda, se eu morrer de mal eu vou ficar puto Não é não, pô Relaxa Se você morrer de mal eu vou ficar puto Não, viado Acabei de matar um outro Na montanhazinha E bogou Aí eu... Você matou outro? É O bagulho, o cara tava tipo, boiando pra caralho assim É um tá duro, então acho que não tá duro não, mas... Peguei assim... Ele deu grosso e já tá duro Mas tipo mano, sei lá, ele caiu assim Aparece pra comer, mas nada Eu vou fazer esse hack aí pelo menos virar oçada Uhum O strike com certeza não sumiu, velho A gente tem várias coisas que sumiu Ah, você está no laguinho? É É É É Opa Opa, virou oçada Chegou já Não, come o strike aqui já Peraí, peraí Tem uma descidinha aqui que está na perna Opa, a gente vai ser devagar e relar Mano, na moralzinha Que cor feia do strike, hein? Os dois Ah, o preto é legal Tá bom Prefiro o meu todo pretão com a... Com chifre e laranja, fi O cara é mais preto que eu, velho Como é que ele conseguiu essa coisa? Eu queria que ele não esteja Ô, galera, tem um... Tem um Alberto aqui que... Ajeita ali Alberto? Aonde? É, mano, o cara passou tipo... Eu acho que é um Alberto Come esse strike aí O cara passou tipo... Foda-se Você viu? Não Eu te mostro depois, peraí Só deixa eu tentar dar uma aí tipo... Você viu? Não digo, ó Não... Ah, peraí Sube, né? É, de milho, né? É... É... Eu acho que é o tipo de carro... A cadeirinha que eu vi essa aqui agora... É... Ele ia tentar disputar com a cacaua... É, cara... A gente tá em 3, né? Você tá achando que ele anda agora? Ah não, é giga, pelo jeito que anda é giga Eu vou, vou beber água Ele tá lá abrindo a água Tipo assim, desceu 2% Tô indo beber água Tô indo beber água Tô indo beber água Tô indo beber água Mô, eu sei 9%, que até eu confio Ah não, tô com fome Aí eu tava Não, é giga Tava com 10% É giga sub É então Ele ta indo ai O problema é dele Eu vou beber uma água também Você só mandou porque tem um que a gente vai ficar fechado É O cara ta louco Tem a lindade Você quer que a gente vai ficar caça? Deixa 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 que vai sumir Dá uma amizade ai pra ele Yes Ness chickpea Tuca ela Estamos novos devas Tentei Parque Tentei Contei Curna